Vamos seguindo aqui, porque hoje à tarde teve um baita de um susto, comecinho da tarde, tá? Era o começo do horário de aulas lá na escola municipal Maria Cândida Peixoto Salles, na zona leste de Londrina. E aí diz que teve primeiro um cheiro forte, e aí um corre-corre danado. Vazamento de gás. Nem preciso dizer, tá, que isso preocupa muito, nem preciso dizer que isso causou um desespero enorme em todos que estavam lá, tá? A repórter da ANS falava disso ao vivo no finalzinho do Balanço Geral hoje, e traz agora mais informações, 6h20. O Corpo de Bombeiros precisou ir até a escola municipal Maria Cândida Peixoto Salles, no Jardim Santa Fé, na zona leste, verificar uma situação de vazamento de gás. Por pouco, os alunos não foram retirados do prédio. Nossa equipe, ela foi acionada para fazer essa verificação de vazamento de gás, né? Toda vez que a gente chegou no local, acabou sendo cancelada essa situação, porque já não havia mais o vazamento, né? Quando houve esse rompimento do registro do gás, ele causou um estampido, fazendo com que a equipe do colégio ficasse assustada, e daí acionaram o Corpo de Bombeiros e até fez um certo vulto aí nessa ocorrência. Então, quer dizer, foi aquela coisa, aquele desespero, com um monte de criança lá dentro, tinham acabado de chegar para a aula, né, tenente? E aí eles resolveram, então, ligar para vocês para saber as orientações. Vocês chegaram e deixaram todas as crianças aqui na rua? Como é que foi? É, não foi necessário, porque quando a gente chegou já fez a verificação, né, e não estava vazando nenhum gás. Os registros ali do sistema de gás já estavam fechados, então não foi necessário essa evacuação em si. Esta mãe, de um menino de 5 anos, que estuda na escola, veio saber o que estava acontecendo. Já cheguei em casa e voltei na escola para saber o que tinha acontecido, porque eu tenho meu filho, né, de 5 anos aí. Eu fiquei preocupada, na hora você pensa só o que aconteceu. Daí ainda, meu marido falou, não, mas ninguém te ligou, aconteceu nada. Falei, não, estou indo lá. Daí eu já vim ver o que tinha acontecido, aí falaram que foi só um susto mesmo. Agora você está mais calma. Agora eu estou, agora eu já sosseguei um pouco. Pelo amor de Deus, vazamento de gás é sempre algo muito sério, né, às vezes as pessoas não percebem, né. O odor é forte, mas de repente numa escola, num local aberto, a cozinha é um pouco maior do que aquela cozinha que a gente tem em casa, e aí de repente no ar, esse gás acaba se espalhando e se passa alguém, a sorte é que os professores, os funcionários das escolas, está todo mundo muito mais responsável, né, entendendo, não dá para fumar dentro de uma escola, isso vai dar mau exemplo, vai fazer mal para os alunos, mas uma bituca de cigarro, né, o momento que alguém usa um isqueiro ali para acender um cigarro, já pode ser o suficiente para uma explosão numa situação assim, graças a Deus que não tivemos nada mais grave.